2, Fred vem te pegar 3, 4, fecha bem o quarto 5, 6, segura sua cruz 7, 8, fica acordado 9, 10, não durme 10, 10, não durme 10, não durme 10, não durme Você está bem? Tudo bem? Tudo bem. Mas eu ouvi você gritando. Estava me chamando. Eu só escorreguei na banheira, mamãe. Mas eu avisei. Centenas de pessoas morrem desse jeito. Eu sei, mas eu estou bem, mamãe. Desculpe ter assustado você. Tudo bem. Eu vou preparar sua cama, tá? Tá, eu só vou colocar meu pijama. Tudo bem.